Josué, capítulo 1, versículo 10 em diante, diz assim, uma preparação para atravessar o Jordão. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo, passe pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo, preparem a comida porque daqui a três dias vocês vão atravessar este Jordão para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para que tome posse dela. Josué falou aos rubenitas, aos gaditas e a meio tribo de Manassés, dizendo, lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo, O Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhe dará essa terra. Que as mulheres de vocês, as crianças, o gado, fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar à terra, tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão para o nascente do sol. E eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenou, faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer as suas palavras, em tudo o que ele ordenar será morto, tão somente, seja forte e corajoso. Amém. Esta mensagem desta noite, que está entre nós a palavra de Deus, clara e objetiva. Nós vemos aqui, Deus, através de Josué, aqui, ordenando, dando ordens e ensinando a Josué, encorajando para que ele vá até esse povo. Essa história aqui, lá, abre o primeiro livro após as escritas do Pentateuco, que é isso? Quando se acabam as histórias e as coisas que Moisés escreve, o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, Josué é o primeiro livro fora do Pentateuco. Moisés está morto, e o que Deus revelará a Moisés, era o acontecimento até a sua morte. Daqui para frente, nós vamos ver um homem que sucede Moisés, e está sobre ele, o domínio do povo, dominar o povo, que está para atravessar o Jordão. Josué se levanta e se posiciona, quando Deus dá ordem a ele, ao primeiro livro que leva o seu nome, Josué, anima-te, esforça-te, tem bom ânimo. Josué agora, tem sobre a sua responsabilidade, a sua primeira afronta, o seu primeiro desafio. Josué tem agora sobre as suas mãos, o seu primeiro, o seu primeiro desafio. Atravessar o povo, sobre o rio, levar esse povo até o outro lado, para que eles recebam, sobre a sua vida, o lugar em que Deus prometera, uma terra que eles poderiam ter os seus filhos, os seus animais e a sua posteridade. Esta mensagem, esta noite, uma mensagem clara, de que alguém que se prepara para ter uma nova vida, de alguém que se prepara para ter um novo lugar para morar, essa mensagem está citando uma história, muito clara, de um povo que vem de um sofrimento, de um povo que vem de uma terra estranha, aonde não era o seu povo, mas por deliberação de Deus, através da vida de Moisés, que promete a eles uma terra, que promete a eles bençãos. Você pode imaginar a felicidade deste povo, logo depois deste Jordão, nós herdaremos uma terra que Deus prometeu, um lugar que nós colocar os nossos pés, esta terra terá semente, dará fruto, e encoraja este povo, por três vezes ao dia, Josué era encorajado, seja forte e corajoso, o Senhor por três vezes ao dia, estimula Josué, e care que ele tenha força e coragem, para aceitar a sua missão, você herdará junto com este povo, a terra prometida, obedecendo os livros desta lei, e diz a ele, não resista, não se acovarde, mas seja forte e corajoso, Moisés agora, depois de um anúncio deste de Deus, perdendo o seu melhor amigo, tem o seu primeiro desafio, e esta noite, o que está trazendo esta mensagem, já no começo, destes primeiros minutos desta palavra, quantas vezes nós recebemos, uma palavra de Deus, que nos encoraja, que nos dá atitude, que nos traz um alívio, prometendo algo para a nossa vida, e nós nos acovardamos, talvez o chegou aqui esta noite, assim bem como a minha irmã, e meu irmão que me assiste, com o espírito do medo, que toma conta da sua vida, mas eu tenho uma mensagem, no meu coração, que veio através da conversão, das nossas almas, dizendo, o crente não está livre do desafio, o crente não está livre, das preocupações diárias, o crente não está livre, dos problemas que a vida lhe oferece, o crente não está livre, do desemprego, o crente não está livre, do desentendimento familiar, o crente não está livre, do desentendimento do trabalho, o crente não está livre, das enfermidades, o crente não está livre, de correr um assalto, ou algo diferente que vai atentar contra a sua própria vida, não estamos livres, mas a palavra de Deus serve para nos encorajar, talvez Josué pensasse, não está nos planos de Deus tirar Moisés, porque ele é o líder de todo este povo, talvez você chegou aqui esta noite dizendo exatamente a mesma coisa, assustado, atemorizado, com medo, do que tem levantado contra a sua vida e perguntando, Senhor, não estava nos teus planos, não estava nos meus, Senhor, na altura desta minha vida, com meus 50, 60 anos, com os meus 10 anos de casado, com os meus filhos todos pequenos, não estava nos teus planos, não estava nos meus, passar pelo que eu estou passando, oh glória, não estava nos teus planos, eu sei, Senhor, me conta, eu preciso saber, eu não tenho saída, Senhor, a tua palavra me encorajou ontem, a tua palavra me encorajou o ano passado, a tua palavra me encorajou quando era pequeno, a tua palavra me ensinou a ser fiel, e eu acreditei, então não estava nos meus planos, agora está enfrentando este diagnóstico, não estava nos meus planos, eu ter passado pela situação que eu passei, ou até mesmo por um divórcio, que foi perturbador, ou até mesmo por alguma decepção, que arrancou algo do meu coração, e hoje eu estou de pé, não sei como, glória a Deus, não estava nos meus planos, Senhor, eu tenho um filho viciado, não estava nos meus planos, Senhor, eu tenho que estar agora cuidando da minha família sozinha, servindo, mãe, servindo como um pai, mãe, não estava nos meus planos, eu tenho que mudar de cidade, voltar nos costumes, às vezes não ter nem o que pôr na minha casa, não estava nos meus planos, com a idade já um pouco avançada, esperando uma aposentadoria, um descanso, ter que me alimentar com moedas contadas, glória a Deus, oh, aleluia, Josué estava na mesma condição, nós percebemos que é assim, porque quando nós conhecemos Josué, de fato, quando o livro leva o seu nome, ele está de cabeça baixa, assentado, some uma pedra, mas Deus o encoraja, ei, esforça e tem muito bom ânimo, ali Deus não estava dizendo, eu vou te dar tudo na tua mão, não, porque eu preciso de ti, Josué, eu preciso que você se posicione, como a palavra veio hoje de manhã falando, eu preciso que você se levante, tem grandes coisas para a tua vida, mas Deus não tem amor, Deus não tem pra prazer, Deus não tem alegria, melhor dizendo, me perdoe, Deus não sente alegria, quando olha para nós e vemos nós caídos, derrotados, desanimados, então Ele vem para nos encorajar, para que a próxima tempestade que se pôr no norte, no sul, do leste, oeste, Jesus Cristo, possa estar nela de braços dados, ajudando, você crê em igreja, você crê em irmão, você crê em irmão, que neste momento que você tem passado na tua vida, Jesus tem te ancorado, tem te amparado, tem te abençoado, e te trouxe aqui esta noite para dizer, seja forte e corajoso, glória a Deus. Jesus não estava nos teus planos, muitas coisas não estavam no meu plano também, não, não estava nos nossos planos, a primeira atitude de Josué, a primeira atitude deste homem, é saber que o amigo se foi, mas ele tinha um desafio à frente, e um dos maiores, era atravessar o Jordão, mas uma certeza no seu coração ele tinha, atravessarei com a benção de Deus, oh, aleluia, e para você que veio aqui esta noite, ouvir uma palavra, a maior benção nós já temos na nossa vida, você conhece Jesus, você sabe que Ele acalma a tempestade, você sabe que Ele abre portas e prepara caminhos para que nós façamos, você sabe o sacrifício todo para nos manter aqui dentro, oh, glória a Deus, você sabe o sacrifício de Jesus para nos inserir na presença de Deus, tudo que Ele renunciou da sua própria vida, para que eu e você tivesse vida com uma abundância, você sabe do poder sobrenatural de Deus, você sabe do que Ele é capaz, o Evangelho que Ele nos pregou, que anunciou, que seria não como troca, nem com sacrifício, porque Ele já pagou, glória a Deus, mas o desejo de Jesus é que tivesse homens e mulheres de Deus aqui, encorajados pela sua palavra, e esta noite não é diferente, você sabe do poder de Deus, então atravesse a tempestade, suba no teu barco novamente, põe a mão no remo, olha para o horizonte, se Ele é Cristo que te chama, vem, glória a Deus, atravesse pela tempestade dando glória, a benção de Deus é o sacrifício da cruz em minha vida e a sua, a benção como nós cantamos no suído, é receber de Deus a coragem, o encorajamento, a graça que veio de graça para mim e para você, e a graça que nos sustenta, é a graça que nos alimenta, é a graça que nos coloca de pé, é a graça que nos faz estar aqui esta noite ouvindo a mensagem, a igreja, nós recebemos a graça como benção, ela que transformou, ela que mudou, está com medo do quê? Glória a Deus, está preocupada com o Jordão, estamos preocupados com coisas que se levantam a nossa vida, Davi venceu o gigante como prova que Deus estava com ele no nome do Senhor dos exércitos, então vença o gigante da tua vida, no nome do Senhor do exército, príncipe da paz! Nós somos assim, vencemos uma batalha, por Jesus, através dele, vencemos uma batalha e outra se levanta, quando nós achamos que estamos sozinhos, vem uma palavra que diz, seu amigo está morto, tem uma multidão aí que precisa continuar, quantas pessoas devem ter encorajado Josué, no finalzinho dessa história nós vemos aqui, mas a palavra de Deus que entrou no seu coração, teve um fiel cumprimento, essa mensagem esta noite está dizendo assim, se você abriu o seu coração, para que o encorajamento entra no seu coração, que encorajamento é esse? A palavra de Deus, para que esta mensagem desta noite, glória a Deus, como Josué venceu, como um corajoso, não covarde, mas com uma cabeça erguida, dizendo assim, eu vou no nome de Jesus, glória a Deus, eu vou vencer esta batalha, no nome de Jesus, eu já venci ela, porque Jesus já me deu na minha mão, glória a Deus, a maior dificuldade igreja, seria eu e você estar aqui, se não tivéssemos Jesus, mas ele fez todo o trabalho, ele nos colocou na presença de Deus, ele desceu aqui a esta terra, ele se fez homem, se fez, oh aleluia, se fez pecado por causa de mim e de você, para que quando a adversidade batesse na porta da minha casa e da sua, nós olhássemos para a cruz e dizer assim, tu venceu, eu também vou vencer, no teu nome eu vou vencer, diga aí agora, onde vocês tiveram ouvido esta mensagem, a tua vida pode estar no novelo de linha, você não acha a ponta, pegando fogo em todos os cantos da sua casa, a igreja, talvez dentro da tua casa, todo mundo já caiu, já se debruçou, já fez tudo o que podia fazer e desistiu, mas só você ficou de pé, então prega para você mesmo agora, Jesus é o autor e consumador da minha fé, eu não desisto, eu estou aqui como Josué, como Jordão na minha frente, mas Jesus o Todo-Poderoso, é Ele, me toma nas minhas mãos, Ele vai encher o meu coração de alegria, por estar na sua presença, eu convido agora Jesus a estar na minha casa, vem Jesus, convida Ele a estar na sua casa, você precisa atravessar o Jordão, mulher de Deus, você precisa atravessar do outro lado o homem de Deus, você precisa vencer, sim, mas sozinho não somos nada, quando digo eu, você precisa vencer, é o que está em você, tem capacidade para te levar do outro lado, a honra é dEle, a glória é dEle, sozinho você vai chegar como você chegou aqui esta noite, se sentindo solitária, vazia, sem nada, e dizendo Deus não me ama, mas sai daqui esta noite acompanhada com Jesus, acompanhado com Jesus, o que está lá fora te esperando, é menor do que você pensa, Ele já venceu todo esse espírito do madeiro da cruz, o que está lá no teu trabalho te esperando, é menor do que Jesus, é escabelos dos pés dEle, Ele venceu no madeiro da cruz, o que está na esquina esperando o teu filho, que vence Ele há anos, que é o espírito do vício, Jesus já venceu no madeiro da cruz, e é escabelos dos pés dEle, mãe que está aqui esta noite, buscando a palavra para o teu filho, Deus tem poder em curar, e precisa de ti para tal, para avessar este Jordão, dando testemunho da graça de Deus, glória a Deus, Josué tem um desafio, e um deles, é atravessar este lugar, mas sabia que a benção estava do outro lado, e além da benção estar do outro lado, ele tinha um marco em sua vida, o rio Eufrates, entre tantos outros, Josué, deu o seu melhor, porque ele tinha graça, a graça em nós, sem olhar para a cruz, vamos desmerecer, a presença de Deus no nosso coração, a graça em nós, faz nós sermos gratos, por tudo que alcançamos até agora, seja qual for a sua luta, seja qual for a sua prova material, a sua dificuldade que você enfrenta, maior que Jesus não há, aleluia, dificuldade maior que o poder de Deus não há, o Deus que você e eu servimos, é o Deus poderoso, o Deus do impossível, Ele transforma, Ele muda, Ele constrói, Ele cria caminhos, talvez você chegou aqui esta noite, com a tua cabeça, virada de um outro jeito, que para você, não quer o alimento, você não quer água, você não se arruma mais direito, não tem prazer de sair a sua casa, quando alguém convida, olha, vamos à igreja, você maneja a cabeça, não quero, eu não sinto mais nada de Deus, a minha prova está tão árdua, são anos de luta, são anos de espera, oh, eu tenho um recado de Deus para a sua vida, é o que nós acabamos de ler aqui, glória a Deus, aleluia, quando Jesus entrega a sua vida por amor a nossas almas, existe uma promessa que foi feita ao nosso pai Abraão, que nos daria uma terra, e essa terra manaria leite e mel, glória a Deus, eu convido a igreja neste momento, sentir o que é Jesus, a palavra dele, ela já tem, esta promessa, eu e você já recebemos, quando você está caída, derrotada, não tem pra onde ir, a tua alma clama, chora, pede, implora, você vai encontrar aonde, o alívio da tua dor, pra alma, você vai encontrar na sagrada escritura, esta terra que mana leite e mel, dá pra viver neste momento, debaixo de prova, de gente mentirosa, falsa, engana, trai, faz um monte de coisa errada, desemprego, dói aqui, dói lá, mas quando o Espírito Santo, leva nós para a palavra, como estamos aqui, os nossos olhos lacrimejam, o nosso corpo treme, arrepia, não dá vontade de sair gritando, eu amo Jesus, não é isso que você está sentindo, isso sabe o que é isso, é o doce da palavra, trazendo nós pelas mãos, e dizendo assim, oh aleluia, antes de você existir, eu amei tanto, tanto, mas tanto, mas tanto, que eu dei o meu filho, para que você estivesse aqui, ouvindo um passo, da palavra que edifica, que te toma nas tuas mãos, e diz, vem me segue, vem me segue, olhando para a cruz, não para o seu sacrifício, a carne tem que chorar, tem que sofrer, mas a alma regozija, quando encontra Cristo, e Ele está aqui esta noite, chamando a alma, vem, para aquilo que alimenta a alma, e não a carne, se coloca de pé, o Jordão está aí, tem que atravessar, oh aleluia, o Jordão está aí, tem que atravessar, esse povo tem uma promessa, muitas promessas, mais para frente, ainda tem os espias, quantos desafios, Josué vai enfrentar, não só o Jordão, Josué enfia, aquilo tudo na cabeça, mas ele guarda na alma, Josué coloca os desafios, na cabeça, mas coloca dentro da alma, a promessa de Deus, irmã, irmão, pega todos os teus problemas, glória, Deus, retira da sua mente, coloca nas mãos de Deus, e coloca a promessa, dentro da alma, eu aceitei Jesus, ele é o poderoso, ele tem capacidade, de fazer um impossível, na minha vida, eu não estou aqui na igreja, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero Jesus em mim, quando Jesus manifesta, em nossa vida, não tem demônio, não tem diabo, que nos tira da presença dele, não tem enfermidade, que nos consuma, não tem criatura, que pode nos separar, ah, Josué tem muitos desafios, ah, se tem, tem muita coisa a resolver, ele tem a cidade de Jericó, ele tem o muro a conquistar, ele tem os espias, que manda depois, para sondar Canaã, eles voltam entristecidos, bravos, revoltados, você nos tirou de lá, para estar aqui neste momento, mas não, ele ficou firme na promessa, irmã, fique firme na promessa, fique firme na promessa, irmão, fique firme na promessa, fique firme na promessa, ah, Deus não mente, Deus não engana, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é verdadeira, fique firme na promessa, a promessa é Jesus, Ele é verdadeiro, Ele é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, fique firme na promessa, por mais que você ouça algo, que a tua mente maquine algo, que o teu coração possa até digerir, que você fale algo, se arrependa, fique firme na promessa, eu estou firme, quem está firme aqui, quem está firme aqui, eu queria essa igreja aqui agora, pode falar onde você está aí, eu estou firme na promessa, eu estou firme, eu estou firme na promessa, eu estou firme, eu continuo firme nessa promessa, eu creio, o que Deus prometeu para nós, Ele vai cumprir, eu estou firme na promessa, diga aí agora, para a tua casa, para os teus filhos, para o teu casamento, para a tua vida, para as tuas finanças, a igreja, para aquilo que deseja o teu coração, para dar 10, 15, 20, 50 anos, eu estou firme na promessa, aleluia, estar firme na promessa, é estar encorajado pela palavra, o Jordão está aí, seja forte e corajoso, forte e corajosa, fique firme na promessa, não desista, hoje a mensagem desta noite é, lembrando o que te prometeu, o que falou e o que trouxe para nós esta noite é, aquele que tem Jesus, está firme na promessa, não vende a sua coroa por nada, aleluia, não negocia com o diabo, não baixa a cabeça para a tempestade, não tem medo da chuva, não tem medo do sol, não tem medo do fogo, não tem medo do vale, não tem medo de nada, não tem medo da cara feia, não tem medo da traição, não tem medo daquilo que está na máscara, mas não tem medo de nada, mas teme a Deus sobre todas as coisas, princípio de sabedoria, aleluia, teme a Deus entregar nas mãos, e dizereis-me aqui, Senhor eu estou firme, eu estou firme na tua promessa, a tua promessa não muda, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço, eu estou firme na tua promessa, fique firme na promessa de Deus, ela se cumprirá, oh, aleluia, ela se cumprirá, esta noite a palavra, que está em nossos corações, que nós possamos sair daqui gratos, tem um Jordão aí, firmes da promessa, através-o, em nome de Jesus, esta é a palavra para esta noite, Deus seja louvado, amém.